A aparência de um convite inocente, qual criança não se sentiria atraída para fazer parte da turminha dos famosos personagens infantis. Mas para isso ela tem que digitar os dados do cartão de crédito do pai ou da mãe. A tentativa de fraude, uma modalidade de phishing, foi identificada por uma empresa de segurança digital. Isso chega para a gente através de alguns bots, alguns robôs, que a gente recebe em Telegram, WhatsApp e em outras redes sociais, para que sejam feitas denúncias. E a partir daí a gente tem um algoritmo que classifica isso e encaminha para o nosso time. Nesse caso especificamente a gente identificou algumas fraudes e reportamos inclusive para todos os nossos clientes. Outra tentativa de golpe usando o público infantil é este ninja. A imagem tem ao lado campos para preenchimento dos dados bancários dos pais. Os criminosos se valem da inocência da criança para conseguir dinheiro através das redes sociais ou aplicativos de mensagens. Até mesmo os bandidos que interagem se fingem ser amigos, fingem ser da mesma idade, fingem ser jovens também. E acabam pedindo para que eles não comentem com o pai. A nova fraude digital tem como alvo crianças a partir de 4, 5 anos de idade. Com a popularização dos smartphones e de outros dispositivos, muitas conseguem acesso precoce. Por isso os pais precisam ficar atentos ao conteúdo que os filhos visualizam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. E também o que eles fazem quando os responsáveis não estão por perto. Um descuido basta para ter uma surpresa. O especialista em segurança digital recomenda o uso de aplicativos para controlar o que os filhos terão acesso. São de graça e ferramentas muito úteis hoje pela variedade de funções. Você também consegue fazer o controle específico de todas essas informações que são trafegadas nesses aplicativos, ou seja, palavras que são obscenas, gerar algum tipo de alerta, algum tipo de amigo que adicionou e é estranho, você pode fazer o bloqueio. Mas nada substitui a boa e velha educação, a boa e velha conversa do pai com o filho, do pai da mãe com o filho ou a filha.